Fala galerinha do YouTube, beleza? Você está no GamePro e voltamos aqui com o nosso modo carreira jogando com o São Paulo, galera. E o nosso próximo jogo já é válido pela Champions, galera. Aqui eu vou mostrar o time que iremos enfrentar, o Wolfsburgen. Aqui está em Alex Muralha, David Braz, Lucão, Abner, Bufarini, Adama, Arouca, Odegaard, Neymar, Valdívia e Niang. No nosso banco está lá o nosso pericão que está um pouco cansado e certamente entrará aí no segundo tempo, galera. Vamos que vamos para o jogo. E aí está, galera. Nosso primeiro jogo na Champions League. São Paulo e Wolfsburg da Alemanha. Nós já conhecemos esse time e enfrentamos eles na temporada passada pela Eurocopy. Eurocopy, né? Então, os caras também conseguiram agora e se classificaram para a Champions, né? Aí está o nosso time, galera. E agora vamos ver a escalação do time do Wolfsburg, galera. Tem velhos conhecidos aí como goleiro Benagro, né? Que deu muito trabalho aí na temporada passada. Tem o Naldo, tem o Dante, Luiz Gustavo, Vieirinha. Nossa, o Shirley foi para lá agora também. Agora a Copicou. Os caras também se reforçaram, né? Nós não temos medo deles. E aí está o nosso grande astro, Neymar, hein? Estreando aí na Euro com o nosso tricolor paulista, galera. E lá vamos nós, hein? Para cima deles, Neymar. Já mostra para eles, Neymar. Ó, ó. Que é Neymar, rapaz. Já perdeu a bola. Olha lá. Neymar já perdeu a bola ali para o Vieirinha. Mas vamos aqui, vamos para cima do Wolfsburg. Para lá em cima lá, Neymar. Neymar, que belo passe para o Neymar. Neymar, que belo passe para o Neymar. Neymar, que belo passe para o Neymar. Neymar chutou. Benagro já foi. Os caras entraram violentamente aí. Vamos tentar novamente de esquerda. Agora, quando deu da última vez, só fui eu falar agora. Um chute dos caras aí, mas não passou perto, hein? Vamos lá, hein? 45 minutos, vai acabar o primeiro tempo. Bufarini, eu tento dar um lançamento aqui para o Neymar. Que lançamento codante, cara. Já pegou a bola do Nathan para dar um chapéu. E acabou o primeiro tempo, galera. Vamos mexer no nosso time. O doutor Valdívia não se mexeu muito bem, né, Valdívia? O Valdegar já está cansado. Vamos recuar o Valdívia um pouco e colocar o nosso pericão da massa, galera. Ali no lugar do Adama. Não sei não, hein, cara. Pensando em colocar. O Luan. Aqui, velho. Mesmo na outra posição ali, né? Luan, que é ponte esquerda, vai para o nome direita. Improvisado. Vamos colocar para os jogadores descansados. O Adama não rendeu no primeiro tempo também, hein? Esperávamos muito mais deles, velho. No nosso time. Já invadiu a área. Tem espaço. Rolou. Puneando. Chutou. Sobrou. Pericão. Perica. Foi. Vou para fora, galera. Mas foi a melhor chance de São Paulo. E bateu sem jeito ali. Devia ter dado uma girada a mais. Não deu, galera. Não deu. Fiquei afobado para fazer o gol, hein? Vamos lá, hein? Vieirinha. Trazendo a bola. Valdívia. Já vem tocando aqui. Não consegue o Valdívia. A bola é do Wolfsburg, galera. Vamos dar uma adiantada no nosso time, né? Vamos fazer um pouco mais de pressão aí, galera. Pressão, galera. Ixi. Já passou aqui o Thresh. Com liberdade. Cruzou o Lucão. Recua ali para o Alex Muralha. Vai tentar sair jogando lá na frente. Não consegue a bola. Passou. Não tinha ninguém para receber a bola. Nossa, cara. Boa, Niang. Boa, Niang. Que raça do Niang ali. Vamos, Bufarinho. Bufarinho. Já tocou. O Pericão. Já viu. É o Valdívia passando. É o Valdívia. Vai fazer. Gol do São Paulo. Valdívia. Eu tentei, não pensei em tocar ali do lado. Mas, eu tentei. Vou chutar com o Valdívia. Não vou arriscar, cara. Tinha entrando ali. Ia entrando ali. Na meiuca. Era o Arouca. Eu pensei. Vou chutar. E chutei. Tá aí. 1x0 para o São Paulo, galera. Só tranquilidade agora, hein, galera. Vou só saber administrar. Vamos balancear novamente o nosso time. O Di Briado também passou pelo Lucão. Duas vezes já pelo Lucão. Meu Deus. Cruzou. Tira o Valdívia. Tira o Bufarini. Sobra a Valdívia. Tira daí a bola. Caiu com o Dante. Gol do Wolfsburg, galera. O São Paulo não conseguiu tirar a bola da sua área. E foi um bate-rebate danado. Até que a bola sobrou ali para o Dante empurrar para os fundos das redes do nosso goleiro. Alex, Muralha. Pequepenho, Dante. Assim não dá, Dante. Por favor, Dante. E quando será que venceremos o Wolfsburg? Tenta colocar ali na frente. Agora o Abner perdeu novamente. Tentinho, tio. Pensei que ia levar a virar na galera 90 minutos. Tá complicado e acabou. Vamos ver o quanto que foi o jogo aí do Barcelona, né, galerinha? Que está no nosso mesmo grupo, o Grupo da Morte aqui, hein? O Barcelona meteu três no Roma, galera. Só três. É o nosso próximo adversário na Champions, hein? Meu Deus. E vamos que vamos para o próximo jogo. É contra o Cruzeiro, galera. Vamos aqui, né, esperar para ver o que acontece. Vamos ver o e-mail que chegou aqui. Nosso olheiro, cara. Tem indicando ali, cara, eu falei que não nos interessa novamente, né? Ele só me mandou ele pesquisar na Inglaterra. E vamos ter aqui, jogar com o nosso time reserva. Nosso time reserva até que é bom, galera. Aí está, hein? Nosso time reserva. Vamos lá e com tudo para cima do Vasco da Gama, galera. O nosso time reserva é esse aí, galera. Ó, Alex, Muralha, Lucão, Edson Silva, Lianco, Chumaceiro, Arouca, Odegarde, Centurion, Adama, Pericão e João Paulo. Na verdade, não é um time reserva, né? É um time misto. E aí, vamos lá, galera. Próximo vídeo, próximo jogo, Vasco da Gama e São Paulo, galerinha. Vamos para cima deles e com chuva, hein? Fora de casa, mais um jogo aí. Brasileirão fora de casa. Eu nem vi como que está a tabela, mas não estamos muito bem na tabela. Acho que estamos em oitavo lugar, galera. Chumaceiro, galera. Chumaceiro, hein? Pro Pericão. Tocou. Pro João Paulo, é pênalti! Isto aí é penalidade máxima. Ou ele deu falta? Eu acho que é pênalti, cara. Não é possível. Isso tem que ser pênalti. Meu Deus, ele deu falta, galera. Olha que falta perigosa. Quem que poderá bater esta falta aqui com o pé direito, hein, galera? Centurion, o Centurion é o melhorzinho. Meu Deus, o Centurion mesmo, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente, né, cara? Tem um Odegar, mas ele bate de esquerda. E o Perica, cara. O Pericão da Massa está em campo aí. Chutou ali, cobrado. Nossa, galera! Quase está um gol aí. Perica, Perica da Massa, levando um cartãozinho amarelo aí. Um Lachimaceiro, um Lachimaceiro. Ganha, Lachimaceiro. Não consegue ganhar no corpo normal, né? Pequenininho, baixinho aí. Fraquinho ainda. Não! Gol! Gol achado do Vasco, galera! Um gol ali que encobriu o Alex Muralha. Eu nunca tinha visto esse tipo de gol aqui no FIFA, cara. Nossa, foi muito estranho. Eu não esperava que saísse um chute ali do nada, cara. Saiu um chute e matou o nosso goleirão, Alex Muralha. Se a coisa estava feia, agora... Chico, Pericão, Breno. Não vou tentar dar corte nem nada. Vamos tentar rolar a bola, hein? Vamos tentar rolar a bola. O Lachimaceiro chutou! Martins Silva! Que defesaça, cara! Lá vem o Centurion, hein? Centurion. Cruzou e... Sobrou! Não sobrou para ninguém ali do São Paulo. Tira a zaga do Vasco, galera! Chutão ali. Sobra com o Lianco. Meu Deus do céu, Lianco. Meu Deus, cara! O que você está fazendo, velho? Não pode. Aí já matou a jogada, hein? Chumaceiro. Já tocou errado. Toca errado ali. Sem chance para o nosso time. Eu acho que vai ficar nessa derrota, hein? Lá vem, hein? Chumaceiro. Já tocou aqui. O Pericão. Pericão não consegue tirar, galera. E é lateral para o São Paulo. Ainda pode ser a última chance, hein? Tocou ali. Breno. Passou. Gerson, cara. Vai, Gerson. Entrou agora, Gerson. Meu Deus, Gerson. Puta que pariu, cara. Vai, Gerson. Vai, Gerson. Pega a bola, cara. Não consegue, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desta gameplay. Vai acabar o jogo. Não vou nem passar a classificação. Vou mandar um abraço aí para todo mundo aí. Está começando o ano. Espero vocês no próximo vídeo. E até mais. O ao 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 e ao 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 ao. E aí